Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, hein? Eu espero que tu esteja muito bem, meu brado. Pra quem não me conhece, eu me chamo Alec Jorge. É, meu brado, esse vai ser meu novo pornô. Alec Jorge. Alec Jorge! Alec Jorge! Se acostuma aí, meu brado. É, tá bom. É o seguinte, mano, só pela dancinha, deixa o like aí embaixo, vai. E hoje eu vou falar, mano, pra você como é que você pode estar fazendo pra melhorar suas espinhas. É o quê? Olha minhas espinhas, velho. Você acha que eu sei fazer isso? Eu não sei não, doido. Eu não sou que nem esses tuturais por aí, não. Que você vê aí, ah, faz um negócio ali pra melhorar sua espinha, pra secar, pra ressecar a espinha. Que em três dias aí vai tá tudo resolvido. Aqui não é esse tipo de canal, mano. É o seguinte, velho. Eu sempre tive espinha, mano. Eu acho que desde quando eu me entendo por pessoas. Eu acho que assim, quanto mais eu adquirir conhecimento, mais foi acumulando espinha. Beleza! Não, pera aí, velho. Recomeçando aí. Desde quando eu me entendo por gente, quando eu tenho uma cara cheia de espinha, ó. Começou lá com os 13 anos, mano. Eu acho que essa é a idade que começa pra todo mundo, né? É, ué. Todo mundo começa a ter espinha na cara justamente na época que começa a se importar mais com a estética, com, sabe, com a aparência, né? Tempo de escola, né? Quando você começa a se importar com coisas importantes. Que é importante pra aluno, mano, de, sei lá, oitavo, nono ano, primeira, segunda, terceiro ano do ensino médio. Não é, não é a matemática, não é o português, mano. É o sapato top que ele veste, né? Sapato, tênis, sei lá, mano. Magia do replay imediato. É o sapato top que ele veste, né? Veste nessa... Fora o sapato, o tênis e a calça coladinha, tá ligado? Mano, eu sou da época que peguei aquele negócio do restante, tá ligado? Só que eu não tinha condição de comprar, né, as calças que os caras tinham coladas. Eu lembro que eu usava umas calças assim, frouxonas, mano. Eu até sofria bullying por isso. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu até usava aquelas calças pulagapó que chamava lá no Acre. Se você é do Acre, você sabe do que eu tô falando, velho. Outras coisas que nós, adolescentes, prestava muita atenção na época aí de colégio em vez de matérias importantes, né? Como história, geografia, biologia, química. Menos filosofia, filosofia, não tem muito tempo. Essas outras coisas que a gente prestava muita atenção era a qualidade do material escolar, velho. Ninguém queria ter o caderno de capa mole, né? Ou a caneta que ficava falhando. Tinha que ter, mano, eu lembro até hoje, lápis de cor da Fábio Castel. Ah, mas meu Deus, você tá falando de ensino médio, cara. Quem é que no ensino médio quer ter coisa da Fábio Castel? Esses negócios de lápis de... Meu brother, você esquece que eu era pobre, velho. Estudava numa escola de pobre, tá ligado? Todo mundo queria ter coisa top, velho. Não importa, velho, não importa. Se fosse coisa ainda do ensino fundamental, ninguém se importava com isso. Só queria ter as coisas mais top. Não, você tá inventando, mas agora... Tá, mano, tirando esses negócios aí que a gente prestava muita atenção, a aparência era uma delas, velho. Meu brother, na aparência, cara, tinha as roupas que o cara usava, né? Tinha que ser sempre as mais top, assim, o sapato de marca, o tênis de marca. E as bikes dos desgracentos eram lindas, velho, eram lindas. As mochilas, então, caraca, velho. Eu lembro que na minha sala, quem tinha aquela sacochila... Como é que falava lá, velho? Já até esqueci. Cara, era muito zoado, velho. Era muito zoado mesmo. Mas na aparência, mano, o que importava muito era o cabelo top, a roupa top, como eu já falei. E, mano, a pele tinha que ser lisa. Lisa. Lisa, velho. Lisa. Onde eu morava tinha uma poeira desgracenta. A minha cara é oleosa para um cacete. Pegava poeira, morava num canto muito quente, que é o Acre. O Acre, mano, quente para uma desgraça. Fervia a pele, velho, fervia. E o resultado disso é o quê? Oleosidade, poeira, sujeira e um sol quente para o caramba. O resultado de tudo isso era uma cara lotada de espinha, velho. Que uma ficava por cima da outra, velho. Tá louco? Era tipo uma escalada, sabe? Quando eu via e espremer uma espinha, saía por dois cantos diferentes. Que nojo. Como eu disse antes que a pele lisinha, como a bunda de um bebê, mano. É uma das coisas que a gente mais se importa quando tá com os 13, 14 anos. Eu não quis ficar pra trás dos caras lindos, bonitos e ainda com a pele lisinha. Que tinha um tênis bacana, uma roupa legal, uma mochila maneira. E ainda andava com a bike top, velho. Eu não ia ficar pra trás, velho. Aí, mano, começou a minha saga do infinito ao combate às espinhas. Tentei de tudo. Primeiro, né? A gente vai sempre pro lado de quê? Coisas caseiras, sem gastar grana. Comecei a limpar meu rosto direto. Olha, vou falar aqui que isso é uma das coisas que mais ajuda. Mais do que qualquer outra coisa, tá? Passei água de arroz. Passei aquela que sobra, sabe? Do café, quando você coa o café. Passa na cara pra esfoliar. Passei também. E daí isso deu uma limpada no meu rosto. Sim, cara. Isso adiantou até, tá? Mas eu parei. Porque, mano, é ridículo ficar passando café no rosto, tá ligado? E o brasileiro, né, sempre quer a coisa mais fácil, né, velho? Sempre quer o caminho mais curto pra chegar no objetivo. É claro. E o que que eu fiz? Eu fui comprar o quê? O lançamento da época. A sépsia, mano. Mano, eu lembro que na época chegou a custar 50 reais o sabonete, velho. E eu fiz o quê? Paguei. Paguei. E uma das minhas dúvidas, né, já que eles falavam que era muito efetivo contra as espinhas. Será que se jogasse o sabonete num rio, todos os peixes que nascessem lá, ia nascer sem espinha? What the fuck? Aí parti pro acnase também, cremes e não sei o quê. E nada adiantou, velho. Dá de ver até hoje que eu tenho aqui espinha, né, velho? Tenho muitas espinhas ainda. Olha isso. Olha aqui, ó. Mas assim, mano. Tô me cuidando. Eu sempre tento lavar o rosto. Tá assim, mano. Porque, cara, quem tem espinha, quem tem uma pele oleosa que nem eu, sabe que se vacilar 3, 4 dias, velho, volta tudo ficar assim. Mas eu já tô me cansando disso, velho. Já tem anos que eu vou fazendo isso e nada adianta, velho. Já usei sabonete, já usei aquele gel ressecativo, já usei tudo que tinha pra usar, mano. Esses negócios caseiros aí de fazer, sei lá, aquelas paradas que passam e promete ressecar a pele, hidratar a pele. Fiz tão bem, meu brother. Daí eu procurando algo definitivo mesmo. Eu achei duas coisas que tem promessas muito boas pra quem tem esse problema de acne que nem eu. A primeira dela é o Hoakutam, mano. Hoakutam, que eu já conhecia por nome também. Que é um remédio, velho. Que promete acabar com as espinhas. Já vi muito depoimento. Pesquisei demais. E foi aí que eu decidi não fazer. Primeiro porque precisa de prescrição médica, né? E daí eu tenho que me consultar, pagar. E beleza, a gente paga, né? Só que aí precisa de acompanhamento. E o acompanhamento também é pago. Terceiro, mano. Porque tem muitos, muitos contras, sabe? Ele tem muitos ali efeitos colaterais. E restrições entre elas que mulher grávida não pode fazer. Beleza, eu não fico grávida, né? Porque aí, né? Eu não fico grávida. Ah, bom. Segundo o álcool, não pode beber álcool. E beleza, eu também não ingiro álcool, beleza? Só que daí ele resseca demais lábios, cabelo, pele em geral. Ele tem esse problemazinho aí que muita gente já relatou isso. E isso me impediu muito de tentar fazer isso, sabe? De tentar ir por esse tratamento. Porque começou o inverno aqui em Curitiba já tem uns dias, né? Já tem quase um mês aí. E, mano, eu ainda tenho cicatriz aqui, ó, de beijo rachado, mano. Imagina tomando um negócio desse que resseca ainda mais a pele, os lábios. E vai ser muito difícil estar cuidando de tudo isso. E além da dificuldade, a grana, né? A segunda coisa que eu achei, assim, que me interessou muito. E que também é um tratamento, só que não é um medicamento. Por ser totalmente natural, é um tal de actane aí. Esse promete várias coisas boas. E, assim, é um produto que você compra, pagou uma vez. E beleza, vai chegar na sua casa. Daí chega na sua casa e você começa a tomar e ver se ele funciona, né? Aqui tá um pouco mais escuro, mano. Mas eu vou pedir desculpa porque é melhor do que ficar muito barulho. E, assim, mano, esse actane, ele promete várias coisas, né? Acabar aí com vários negócios das espinhas inflamadas e não sei o quê e tal. Você entendeu, velho? O melhor pra mim, velho, o que eu achei, assim, que é top é porque esse é um produto em cápsula, né? Então ele é ingerido. Pra mim, sinceramente, isso já é um diferencial. Porque, assim, eu já usei de várias coisas, mas nenhum tipo é desse jeito, né? Só queria falar isso aqui, mano, porque eu cheguei a pesquisar até que bastante pra conhecer esses dois nomes. Quando eu comecei a fazer esse vídeo aqui, eu não ia mostrar isso aqui, não. Eu não pretendia também falar sobre esses dois tratamentos. Só queria fazer um vídeo engraçado falando sobre espinhas, né? Vou mostrar mais sobre esse actane. Também vou estar deixando o link pro site oficial aí do produto aqui na descrição. Se você tiver interesse, tá? E se você sofre com esse tipo de problema. E se também, mano, somente a limpeza da pele não resolve, beleza? Então, pra você que tem interesse, continua aqui no vídeo que eu vou mostrar mais sobre esse actane, beleza? Seguinte, ó. Aqui é o site oficial do actane. Vai estar aí na descrição, beleza? E esse aí é o produto, ó. Mano, lembrando, só pra você que tem interesse, né, nisso. E também pra você que sofre com esse problema, cara. Esse aqui é o produto. Como eu falei, eu decidi optar por esse tratamento. Eu vou comprar esse tratamento. Só tô mostrando aqui pra você saber como é que é o site oficial pra... Porque, assim, se você sair aqui do vídeo e vai pesquisar no Google, pode ser que você ache outro site e não seja o oficial. Esse aqui, eu já pesquisei bastante. Vi que é esse aqui mesmo. Esse site oficial. Que ele entrega. Tá aí os preços. Você que já quer saber os preços dessa belezinha. O frete é grátis. E embaixo também tem uma garantia de 30 dias. Se eu não ver resultado nos primeiros 20 dias, velho. Ah, velho. Já devolvo. Eu sou um moleque doido. Você tem que ver resultado e resultado efetivo, beleza? Então, a garantia é uma das coisas que me fez optar por esse tratamento, né? Porque, assim, o Roacutan, você tem um negócio lá. Funciona, não sei o quê. Lembrando, velho. Espinha de organismo pra organismo, né? Se o seu organismo... Se o seu organismo não se adaptar com o tratamento, se não der certo, não sei o quê, velho. O Roacutan não vai ter uma garantia. Ninguém vai devolver o seu dinheiro. Pelo menos aqui devolvem o dinheiro, velho. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que você tenha rido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Segue a gente nas redes sociais. O Instagram é a nossa rede social principal. E olha, mano. Tamo preparando aquele sorteio top. Ajuda a nós chegar a 1.000 inscritos, mano. Se inscreve aí, beleza? Qualquer dúvida sobre qualquer coisa, mano. Que você queira perguntar, falar. Deixa aqui nos comentários. Principalmente sobre esse Actane aí, beleza? Até o próximo vídeo, mano. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. E tchau!